Olha só o que eu tenho aqui, o capa dourado do Copa América 2021 chegou, tá aqui na minha mão e se você não conhece, você vai conhecer hoje mesmo, agora, beleza? Esse álbum vem com um box e mais 50 envelopes, tá show de bola pelo que eu vi, hein? Já vi até no meu amigo Vício Mania, ele já soltou, recebeu antes de mim lá, já soltou, mas eu não quis nem assistir o vídeo pra ver aqui de primeira mão e conhecer junto com vocês esse álbum, beleza? Então, LZ, solta a vinheta e bora pro vídeo! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, capa dourada do álbum Copa América 2021. Tá show de bola, hein? Essa capa tá sensacional! Bom, eu vou abrir aqui, ver como que é, vem junto com o box, né? Então, tô ansioso pra ver se esse box, será que o box é igual o do Campeonato Brasileiro de 2020? Que era uma caixa de papelão só, parecia uma cesta básica de Natal, né? Esse não, esse eu acho que é, pelo que eu vi, parece que é fera, reforçadão. Então, vamos lá, conhecer! Ah, recadinho já! Se você não é inscrito, já vai deixando sua inscrição aqui, ative o sininho de notificações pra receber mensagens de notificações quando eu postar vídeo. Bom, galera, eu vou abrir, não peguei estilete, não peguei nada, eu vou no soco aqui. Vou socar isso daqui e vamos abrir ela junto. Bora lá, então? Conhecer essa capa maravilhosa! Cara, deve ser lindo, hein? Eu tô com as expectativas bem altas. Ah, tá difícil, hein? Beleza, soquei, abriu. Maravilha! Oh, assustei, apareceu um capa azul ali. Eu assustei aqui, hein? Vamos lá, abri aqui. Tá difícil de esforço mesmo. Ah, abri mais um pedaço e eu tenho que tomar cuidado pra não bater na câmera aqui. Maravilha, veio até uns salgadinhos, cara. Caraca, depois dá pra comer esse salgadinho. Cara, acredita que dá pra comer isso daqui? Quando eu era criança eu comi isso daqui, ó. Olha só. E eu comi esses salgadinhos. E enquanto eu tô fazendo o vídeo pra vocês aqui, eu tô ao vivo no Instagram. No Instagram. Salve pra galera do Instagram que tá ao vivo aí, que eu não consigo responder nesse exato momento. Bom, galera, box tá aqui. Tá de ponto de cabeça? Não, só o preço tá de ponto de cabeça. Preço, R$234. Ele vem 250 figurinhas, mais o álbum Copa Dourada. O álbum Copa América de capa dourada só dá pra comprar nesse lote. Não dá pra comprar avulso. Então você tem que desembolsar R$234,90. Mas tem o cupom de desconto que eu vou deixar aqui, ó. Cupom de desconto Everton20. Não sei se tá valendo ainda, mas ele te dá 20% de desconto. Eu paguei de R$187 e alguns tralala. R$187. Então vale a pena. Vale muito a pena. Praticamente você ganha o álbum dourado e ganha mais uns descontinhos nos pacotinhos. É show de bola. Vale a pena pra quem quer. Mas, enfim. É aquele esquema lá, né? As figurinhas estão saindo meio estranhas. Se vale a pena mesmo fazer essa coleção, eu não sei. Bom, já estou abrindo. Então tem um plástico de proteção aqui. Ó, pelo jeito, já veio até amassadinho aqui. Pelo jeito, esse box não é tão aquelas coisas, não. Vamos lá, abrindo, rasgando aqui. Rasguei. Vamos lá. Tem mais um plástico aqui. Mais um plástico de proteção. Abri ele também. Tentando pra não danificar nada aqui. Beleza. Galera, minha decepção já de começo. Esse box não é o que eu esperava exatamente. Esse box é um papelãozinho igual aquele do Campeonato Brasileiro. É uma caixa quadradinha. Não tem aquele formato da taça que nem tinha o do Campeonato Brasileiro. É uma caixa quadrada normal. Mas é simples, molinha. Papelãozinho bem sem vergonha. Então, já me decepciona aí de cara. Bom, vamos lá. Vamos abrir. A abertura é aqui em cima. Vou abrir. Vamos ver o que vai sair. Tem a mão lá dentro. Alguns pacotinhos. São os... Faz parte dos 50 pacotinhos. Ele já veio lacrado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parece que não. Vai ter só o álbum mesmo. E... Olha só. Olha que brilho. É o brilho do seu olhar. Que brilho. Show de bola, hein? Álbum maravilhoso, cara. Que álbum bonito, hein? Olha só como irradia a luz. Lindão. Muito bonito mesmo. Parte de trás é igualzinho ao azul. Só que... Dourado. Não muda nada. Apenas a cor dourado. E ele é dourado brilhante. Não é amarelo. Não. É dourado mesmo. Show de bola. Olha, sinceramente. Uma das capas mais bonitas que eu já vi até hoje. Muito bonito mesmo, cara. Eu tinha a impressão até que ele era um dourado assim, meio puxado pro cobre. Mas não. É ouro, ouro mesmo. Abri ele aqui, ó. Bonitão. Vamos ver por dentro se é a mesma coisa. Essa parte aqui amarela. Mesma coisa do capa dura. E por dentro já começou. É a mesma coisa também. Não vai mudar nada esse álbum. Dá uma olhada lá no final. Final. Parte amarela aqui. Igual. Igual, igual, igual. Nada muda, galera. Só muda a capa mesmo. Que é maravilhosa. Não tem o que falar, na verdade. Tá caro? Tá caro. Os pacotinhos, as figurinhas, vem tudo mal distribuída? Vem. Desses outros motivos não posso falar que ele é feio. Só por raiva da Panini. Não. Tem que reconhecer que ele é show de bola. Muito bonito mesmo. E os pacotinhos aqui. Pra não perder costume, né? Eu vou abrir uns três pacotinhos aqui. Vou abrir e tirar o Neymar. Que eu não tirei o Neymar ainda. Rasguei tudo aqui. Maravilha. Bom, vamos lá. Vou abrir. Abrir três. Ó. Já saiu uma brilhante aqui, hein? De cara, já tirei uma brilhante do jogador boliviano. Show de bola. Essas brilhantes aqui, ó. Você faz assim, ó. Parece que o jogador tá... Olha só que da hora. Parece que o jogador tá parado. Movimentando, na verdade, assim. Parece uma impressão 3D. Não, Balbuena. Já tirei o Balbuena. Max Gomes. Ó, só jogador essas aqui, hein? Saiu... Ah, saiu uma lenda também, né? Uma lendária. Aquela lendária que sai bastante... Ah, já começou aí, ó. Já vem já uma perfilada. E já vem um estádio. Ó, a camisa do Equador. Esse símbolo, o escudo do Equador ficou show, hein? Ficou legal. Bogotá. E o time aqui da Venezuela. Vou abrir mais um pacotinho só pra tirar uma do Brasil, hein? Vamos lá. Vai, Brasil! Lembrando que tem amanhã... Provavelmente amanhã já sai o álbum... O... Errei. Provavelmente amanhã já sai a previsão ali. A outra semifinal da previsão. Dos pacotinhos. Aguinaga. Quem nunca tirou Aguinaga, hein? Ô, desgrila. Aguinaga. Mais uma vez o Aguinaga. Ah, o Neymar! Saiu o Ney! Caraca! Terceiro pacotinho, tirei o Ney. Show de bola! Ângelo de Maria, que já saiu. E o Felipe Moura. Show de bola, cara! Neymar, ó. Que top! E, galera, como eu disse pra vocês, eu tô fazendo ao vivo pelo Instagram. Eu vou botar o celular aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Celular. Vamos ver quem que vai mandar mensagem agora pra mim. Pra mim mandar um salve ao vivo pelo Instagram. Tá aqui o último que mandou mensagem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem seis pessoas assistindo. RGS Colecionador. Fala comigo, bebê! Red Ninja. O Neymar Benzindi. Salve, Alize! Grande Alize. Lorenzo Carminieri. Tá aí o Gui. O Gui entrou também. Luquinha. Salve pro Luquinha. Fala, viciumania figurinhas. Abre nós aí. Guilherme, tá aí. Segue nós. Vou seguir. Eu acho que eu já sigo você, hein? Se eu não seguir, eu vou seguir. Manda um salve lá no Instagram. Galera presente aí, ao vivo, pelo Instagram. E eu aqui, ao vivo, gravando o vídeo do Capa Dourado. Ah, deixar um recadinho aí pra vocês. Aqui nesse canto aqui, o YouTube vai recomendar pra você um vídeo meu, pra você assistir. E também o último vídeo que saiu no meu canal. Então, basta você clicar e continuar assistindo mais alguns vídeos. Fechou? Galera, muito obrigado por estar aqui. Galera do Instagram, salve pra vocês. Vocês são show de bola. Muito obrigado. Oito pessoas ao vivo aí. Show de bola, hein? Maravilha. Muito obrigado. Ficamos por aqui e fui!